Música Salve Imperios, salve com o Rechef Se não vocês mais um vídeo bom galera Esse vídeo aqui não é meio que uma gameplay comum É um aviso pra vocês colocarem na descrição desse vídeo aqui O link de vocês do Roblox E entrar no... Estou mandando vocês também entrarem no... Grupo do Discord e do Roblox Porque o próximo vídeo de Roblox eu vou fazer aqui Vai ser um sorteio de Robux Não sei quantos Robux eu vou botar pro sorteio ainda Mas vai ser uma quantia alta que tem pra você comprar algumas roupas da hora, tá ligado? Tipo se você souber gastar, né? Se você sair gastando uma coisa cara aí não vai dar pra você comprar suas coisas Mas é assim É isso só mesmo, tá ligado? Eu vou jogar um pouco aqui na gameplay aqui pra não ficar muito... Muito pequeno vídeo E é isso aí Matar esses caras aí Só vai O cara tá se escondendo lá atrás, mano Brincadeira com a minha cara O cara é pato, velho O famoso pato Se escondendo Ah, e na descrição desse vídeo eu vou tá pondo também o servidor de Roblox Quem que gosta de jogar Roblox Quer poupar Rápido eu vou botar na descrição Vou liberar primeiro, bota público E vou liberar na descrição o link do... Do rugô, né? Vou jogar só mais uma partida e vou finalizar o vídeo Porque eu não quero... Que fique muito tempo renderizando Porque futuramente já tô postando aquele vídeo do sorteio tão esperado E chegando a 500 subs Vai ter outro Então divulguem pros seus amigos, pros seus inimigos Pra quem for Divulguem esse canal E é isso aí Divulguem o grupo do Roblox também Precisa do grupo Também Achei que tinha alguém me chamando Ó, já morri, cara Vou finalizar o vídeo aqui por aqui, gente Deixa o like, inscreve no canal E não esquece de colocar o link de vocês Quem que for participar do sorteio Colocar na descrição E entrar no grupo Porque se você não tiver no grupo Não tem como Vamos supor Se você ganhou Se você ganhou o sorteio E se você não tiver no grupo Não tem como eu enviar o Roblox pra você Aí você já perder a vez de ter ganhado Entendeu? Eu vou ter que passar pra outra pessoa Então é isso aí Valeu, falou É nóis Até que ela começar Sempre vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar